Seja bem-vindo à 54ª aula do curso de Física do canal Passa-Passo. Nessa aula eu resolverei esse exercício que diz o seguinte. Dois automóveis A e B se deslocam numa mesma trajetória com movimento uniforme. Num determinado instante, a diferença de espaço entre eles é de 720 metros. Sabendo que suas velocidades escalares são respectivamente iguais a 108 km por hora e 72 km por hora, determine o espaço e o instante do encontro quando se deslocam no mesmo sentido e no item B em sentidos contrários. Bom gente, antes de resolver esse exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. Conteúdo disponível aqui no canal Passa-Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Começando a resolvê-lo pelo item A. Eu tenho o quê? Um veículo A e um veículo B. O veículo B se encontra a 720 metros de distância do veículo A. A velocidade do veículo A é 108 km por hora. A velocidade do veículo B, 72 km por hora. Eu preciso descobrir o quê? O período de tempo e o espaço. Que aqui diz, determine o espaço e o instante do encontro quando se deslocam. No mesmo sentido e em sentidos contrários. Bom, para achar isso, você deve se lembrar da fórmula da função horária. Que diz o seguinte. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Eu vou precisar, então, do espaço de A. Que vai ser igual a S inicial mais velocidade de A vezes T. E do espaço B. Porque é o espaço veículo B. Que vai ser igual a espaço inicial mais velocidade de B vezes T. Mas lembre-se. A fórmula da função horária trabalha com a velocidade em metros por segundo. E com o espaço em metros. As minhas velocidades aqui de ambos os automóveis estão em km por hora. Então, eu vou ter que transformar de km por hora para m por segundo. Começando aqui, pela velocidade do automóvel A. Eu tenho 108 km por hora vezes hora sobre 3600 segundos. Vezes 1000 metros sobre 1 km. Estou fazendo o quê? A conversão de km por hora para m por segundo. Eu possuo a unidade hora embaixo dividindo e em cima multiplicando. Vou poder cortar. Possuo a unidade quilômetro em cima e possuo aquela aqui embaixo. Vou poder cortar. Então, vou ficar com 108 vezes 1000 metros dividido por 3600 segundos. Isso vai dar 108.000 metros dividido por 3600 segundos. Tenho dois zeros embaixo. Tenho aqui três zeros em cima. Vou poder cortar dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Então, vou ter 1080 metros dividido por 36 segundos. Realizando a divisão. 1080 dividido por 36. Vamos lá. Vou pegar as três primeiras casas, que são maiores que 36. 108 dividido por 36. Qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui para dar algo próximo ou igual a 108? Bom, eu tenho que multiplicar 36 por 3. Multiplicando, eu vou ter 108. Então, 108 menos 108 é zero. Vou descer esse zero aqui. Zero dividido por 36, zero. Então, 180 metros dividido por 36 segundos é igual a 30 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade do veículo A, do automóvel A, em metros por segundo. Ou seja, 108 quilômetros por hora é igual a 30 metros por segundo. Às vezes, pergunta, tem uma forma mais rápida de fazer isso aqui? Tem. Se você quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir por 3,6. Então, 108 quilômetros por hora dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Então, se você realizar essa divisão aqui, sempre que você tiver que passar quilômetro por hora para metro por segundo, divida por 3,6. Essa é a forma mais rápida de realizar essa conversão. Agora, prosseguindo, vou fazer o mesmo com a velocidade do automóvel B. Vou transformar em metro por segundo. Tem aqui, 72 quilômetros por hora. Então, vou pegar os 72 quilômetros por hora, vezes hora sobre 3,6 em segundos, vezes 1.000 metros sobre 1 quilômetro. Tem unidade de quilômetro em cima, tem embaixo, corta, corta. Tem unidade de hora embaixo, tem em cima, corta. Vou ficar com 72 vezes 1.000 metros, dividido por 3,6. Isso vai me dar 72.000 metros, dividido por 3,6. Tenho, ó, dois zeros embaixo, tenho dois zeros aqui em cima, vou poder cancelar. Vou ficar com 720 metros, dividido por 36 segundos. Realizando a divisão, 72 dividido por 36, qual é o número que eu tenho que multiplicar 36 para dar 72, ou para dar algo próximo? O próprio 2. 2 vezes 36, 72. 72 dividido por 72, 0. Baixa esse 0 aqui, né? 0 dividido por 36, 0. Então, ó, 720 metros, dividido por 36 segundos, dá 20 metros por segundo. Novamente, forma rápida, ó, divida 72 por 3,6, você vai obter 20 metros por segundo. Aí você diz, ah, por que essa divisão aqui sendo detalhada? Não vou fazer isso aí, não. Porque é simples, é fácil, mas não vou fazer, não. Passando aqui, ó, então vou ter, ó, qual é o meu espaço inicial aqui, ó, para o espaço A, do veículo A? Vai ser o quê? 0. Por quê? Ele está a uma distância de 720 metros do veículo B, né, do automóvel B, e ele está aqui, ó, o espaço inicial dele é 0. Qual é a sua velocidade em metros por segundo, ó, 108 km por hora em metros por segundo é 30. Então, qual é a fórmula da função horária para o veículo A? SA, né, igual a 30 vezes T. Qual é o espaço inicial do veículo B? Bom, ele está a 720 metros do veículo A, então é 720, mais, qual é a velocidade do veículo B? 72 km por hora, que em metros por segundo dá 20. Então, fórmula da função horária para o veículo B, SB igual a 720 mais 20 vezes T. Seguindo, eu vou pegar aqui, ó, SA igual a SB, ou seja, fórmula da função horária A igual a fórmula da função horária B, por quê? Aí você pergunta, por quê? Simples, ó, eu não tenho que achar o intervalo de tempo quando os veículos vão se encontrar, então para fazer isso, ó, eu tenho que igualar as funções horárias. Então, igualando, eu botei isso aqui, ó, SA igual a SB. Quanto vale SA? 30 vezes T. SB, 720 mais 20T. O que eu faço agora? Pego tudo que é T, né, passo para o mesmo lado. Então, vou ficar com 30T menos 20T igual a 720. 30 menos 20, 10. Então, 10T igual a 720. Isolando o T, vou ter T igual a 720 metros dividido por 10 metros por segundo. Dividindo isso aqui, ó, perceba, isso aqui é o mesmo que divisão com fração. Quando você divide qualquer valor por uma fração, a fração passa para cima invertida multiplicando, ou seja, Seu numerador vira denominador, seu denominador vira numerador. Então, vou ter 720 metros sobre 1 vezes S dividido por 10 metros. Tem unidade de metro em cima, tem embaixo, vou poder cancelar. Então, vou ter, ó, 720 vezes S, 1 vezes 10, 10. 720 segundos dividido por 10 dá 72 segundos. Então, perceba, o período de tempo é 72 segundos. Agora, qual vai ser o espaço? Ou seja, qual vai ser o espaço que ambos os veículos vão se deslocar até ocorrer o encontro do veículo A, né, do automóvel A com o automóvel B? Bom, vamos lá. Para saber disso, ó, basta você colocar. Se eu tenho um período de tempo, coloquei na forma. A forma do espaço A é 30T. A forma da função horária, que é para o espaço B, é 720 mais 20T. Observe, ao substituir o T na forma, né, de cada uma das formas, eu vou ter que achar o mesmo espaço. Então, vamos lá. Para a fórmula da função horária A, eu vou ter, ó, 30 metros por segundo vezes 72 segundos. Observe, ó, eu tenho aqui a unidade de segundo aqui também. Então, esse segundo corta com esse, por quê? Tenho S multiplicando, tenho S dividindo, corta, corta. Vai sobrar 30 metros vezes 72. Para a fórmula aqui, ó, do espaço B, vou ter 720 metros mais 20 metros por segundo vezes 72 segundos. O que eu vou fazer, ó? Tenho a unidade de segundo aqui multiplicando, tenho ela dividindo, corto, corto. Vou ficar com 720 metros mais 20 metros vezes 72. Aí vocês perguntam, eu preciso fazer desse jeito, colocando as unidades? Não. Você não precisa colocar as unidades. Você pode jogar logo aqui, ó, 72 aqui no T e fazer logo a sua conta. Mas por que eu estou fazendo isso de forma detalhada? Para mostrar para vocês o que está acontecendo. Por que que algo aqui, ó, por que que eu vou colocar a segunda aqui no T e a resposta final vai ser dada em metro? É por causa disso aqui, ó, porque ocorre, ó, o cancelamento da unidade de segundo aqui da velocidade com a unidade de segundo aqui do tempo. É por isso que a resposta final é sempre dada em metro quando você usa esse tipo de fórmula. Então, eu estou demonstrando aqui, ó, o que vai acontecendo em cada uma das unidades na fórmula. É por isso que eu estou fazendo desse jeito. Agora, prosseguindo, ó. 30 vezes 72. Vamos lá. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Baixa esse 0. 6 mais 0, 6. 1, 2. Então, ó, 30 vezes 72, 2160. Agora, vamos aqui, ó. 72 vezes 20. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Boto mais aqui embaixo desse 0, né? 0 baixo. 0 mais 4, 4. Baixa esse 4, baixo esse 1. 1.440. Agora, 1.440 mais 720. Por quê? Porque é simples, ó. Voltando aqui, ó. Eu não tenho aqui, ó. 720 metros mais 20 metros e 72. Então, vou ter que somar 720. Então, somando 720 a 1.440, vou ter isso aqui, ó. 0 mais 0, 0. 4 mais 2, 6. 4 mais 7, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, 2.160. Então, observe, ó. O espaço que ambos vão procurar é 2.160 metros. Agora, por que que o veículo A vai aconselhar o veículo B em 2.160 metros? Lembre-se, ó. A velocidade do veículo A é 30 metros por segundo. A velocidade do veículo B é 20 metros por segundo. Então, ó. O veículo, ele vai ter que percorrer na pista 700 e... Não. 2.160 metros até se encontrarem. Ou seja, o veículo A ali, ó. Vai levar 72 segundos e vai percorrer 2.160 metros para encontrar o veículo B. É isso que está sendo dito aqui. Agora, prosseguindo. Vamos para o item B. Em sentidos contrários. Ou seja, ó. Com o veículo A indo no sentido da trajetória, com o veículo B indo contra a trajetória. Lembre-se dos dados, ó. Eu já tenho a velocidade em metros por segundo de ambos os veículos. Que eu já transformei. Só que tem outra coisa que você deve considerar. Que é o quê? Que a velocidade do veículo B vai ser negativa. Por quê? Porque o veículo B está agora se deslocando, ó. Contra o sentido da trajetória. Ele agora possui um movimento retrógrado. Porque ele está indo, ó. Contra o sentido da trajetória. Então, eu botei isso aqui, ó. Eu já tenho a função horária para o espaço de A e para o espaço de B. Só que eu vou ter que lembrar aqui a velocidade do veículo B é negativa. Então, eu vou ter que colocar aqui agora, ó. É menos 20 vezes T. Então, vamos lá, ó. Eu vou igualar novamente as funções horárias para achar o período de tempo que os dois veículos vão levar para se encontrar caminhando no sentido oposto. Então, eu botei isso aqui, ó. 30T igual a 720 menos 20T. Passo aqui, ó. O menos 20T para o outro lado. Se desse lado é negativo, do outro lado é igualdade, vai ficar positivo. 30T mais 20T, 50T. Então, eu vou ter 50T igual a 720. T vai ser igual a 720 metros, porque esse 720 está em metros, dividido por 50 metros por segundo. Agora, vamos lá. Mesma coisa, ó. Divisão com fração. Então, a minha fração vai passar para cima, invertida e multiplicando. Ela vai multiplicar o valor que ela estava dividindo, que é 720. Tem unidade de metro aqui. Tem aqui, ó. Cancelo, cancelo. Então, vamos lá. Vou ficar com 720 segundos dividido por 50. 720 dividido por 50 vai dar o quê, ó? É o mesmo que 72 dividido por 5, né? Eu podia chegar aqui, ó. Cortar esse zero, cortar esse zero, botar 72 segundos, dividido por 5. Mas, dividindo aqui por 50 mesmo, vai ficar assim, ó. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar 50 para dar 72 ao próximo? Bom, se eu multiplicar 50 por 2, né? Não vai dar mais do que 72, então, vai ser por 1. 1 vezes 50, 50. 72 mais 50, 22. Baixo aqui um zero. Qual o valor que eu tenho que multiplicar 50 para dar a próxima de 220? Bom, 4. 4 vezes 50, 200. 220 menos 200, 20. 20 é menor que 50. Então, bota a vírgula aqui e acrescenta um zero aqui. Então, ficar com 200 dividido por 50, isso vai dar 4. 4 vezes 50, 200. 200 menos 200, 0. Então, 720 dividido por 50 é 14,4. Então, eu tenho 14,4 segundos. Ou seja, indo em sentidos contrários, esses veículos vão levar 14,4 segundos para elas se encontrarem. Então, agora, qual é o espaço que eles vão percorrer para se encontrar? Vamos lá. Agora, basta o quê? Novamente, pegar o período de tempo e substituir na fórmula. Com isso, vou ter isso aqui. SA igual a 30T. Então, vai ser 30 metros por segundo vezes 14,4 segundos. Tem unidade de segundo em cima. Tem embaixo. Posso cortar. Então, ficar com 30 metros vezes 14,4 segundos. Na fórmula aqui do espaço B, vou ter a mesma coisa. 720 menos 20T. Isso é igual a 720 metros menos 20 metros por segundo vezes 14,4 segundos. Tem aqui unidade de segundo. Tem aqui. Vou poder, corto, corto. Vou ficar com 720 metros menos 20 metros vezes 14,4 segundos. Não 14,4, né? Porque a unidade de segundo, cortei aqui com aqui. vezes 14,4. Bom, 30 vezes 14,4. Vai ser o quê? Vai ser igual às casas. Faz a multiplicação. 4 vezes 0,0. 4 vezes 0,0. 4 vezes 3,12. Boto mais aqui embaixo desse zero, né? Vamos lá. 4 vezes 0,0. 4 vezes 0,0. 4 vezes 3,12. Boto mais aqui embaixo do último zero. E 1 vezes 0,0. 1 vezes 0,0. 1 vezes 3,3. Baixo esse zero. 0 com 0,0. 0 mais 2,2. Mais 0,2. 1 mais 2,3. Mais 0,3. 1 mais 3,4. Então, tem 432. Agora, como eu sei onde botar a vírgula? Simples, ó. Tem uma casa aqui, depois a vírgula. Tem uma aqui, ó. Vem da direita para a esquerda. Conta, ó. 1,2. Crava a vírgula. Então, dá 432. Agora, 20 vezes 14,4. Mesmo processo, ó. Iguale as casas. E vá. 4 vezes 0,0. 4 vezes 0,0. 4 vezes 2,8. Boto mais aqui embaixo do último zero. 4 vezes 0,0. 4 vezes 0,0. 4 vezes 2,8. Boto aqui, ó. Um mais embaixo do último zero. 1 vezes 0,0. 1 vezes 0,0. 1 vezes 2,2. Baixo esse zero. 0 com 0,0. 8 mais 0,8. Mais 0,8. 8 mais 0,8. Baixo 2. Tenho 288. Novamente, como sabe onde cravar a vírgula? Tem uma casa após a vírgula. Tem uma aqui. Vem aqui, ó. Da direita para a esquerda. 1, 2. Crava a vírgula. Então, dá 288. Então, vou ficar com... 432 metros. Aqui no espaço A. E também 432 metros no espaço B. Porque eu vou ficar com 720 menos 20 metros vezes 14,4. 20 vezes 14,4. 288. Então, vou ficar com 720 metros menos 288 metros. Realiza a subtração. Tenho 432. Então, essa aqui, ó. Resposta final para esse exercício. Bom, espero ter resolvido aqui o exercício de forma bem clara. Mas, se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreve nos comentários. Se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se. Tenham gostos de tudo. E até os próximos vídeos. E aí, ó.